Estou aqui no Velho Chico, no Remanso, no pessoal do espetáculo que eu atualizo e é lindo demais. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Cádia do Cacomca, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um mini vlog lá de Remanso, na Bahia, que foi a cidade que eu passei ali, o intermédio entre o Piauí e Petrolina, para voltar para casa. Eu tenho uma tia que me recebeu, que mora lá em Remanso, e ela me levou para conhecer a Orla, gente. E é muito louco, porque é a Orla do Rio São Francisco, e eu não tinha ideia de que o Velho Chico era tão grande. A cidade de Remanso, o original, que eles chamam lá de Remanso Velho, ela foi afundada com a obra da Represa de Sobradinho. Então, ali embaixo desse rio tem uma cidade, e é muito louco isso. E a gente foi para lá no final da tarde, e foi muito, muito lindo. O rio é muito grande, estava um dia maravilhoso, então a gente pegou esse pôr do sol incrível. E o pessoal nada lá no rio, eu pude colocar aí o meu pezinho na água, e foi muito gostoso. A água estava bem fresquinha, o dia também estava bem quente. E foi maravilhosa essa experiência, por isso que eu não queria deixar de trazê-la aqui para o canal, mesmo sendo um vídeo bem curtinho. Eu quero muito ter a oportunidade de voltar lá em Remanso e aproveitar um pouco mais. Eu não teria coragem de entrar na água, porque eu sou meio medrosa, mas foi realmente um espetáculo da natureza o que eu pude ver. Ou a natureza com o dedinho humano, né? Porque a gente sabe que teve uma obra aí muito grande. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá.